Música 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 Tem um galho curto. Tá indo grosso, né? Olha, João. Isso aqui é bom? Gostou que ele corta macio, né? Esse corta macio. Tá bom, tá olhando ali. É o que ele corta. Aquele que tá olhando ali é a mesma parte. Tá bom, tá olhando. Por enquanto, ele tá melhor cortando. É o barulho dele lá de frente. É. É. É que ele tem com esse dente endurecido aí. Não tem? É o barulho dele lá de frente. Esse barulho é bonito. É bonito. E é uma puxada, né? Uma puxada vai. Esse aí que tá na ponta, né? Melhor do que o que eu gostou com ele. Melhor do que aquele lá. Aquele lá é bom, só que aquele eu tenho que saber puxar que as minhas enroscam muito a ponta dele. É, é. Você tá gravando o barulhinho dele? Tô. Tá, beleza. Depois eu te mando o vídeo no YouTube. Tá. Tchau. 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 Tchau.